Mahiro Academia acaba de ser finalizada com esse último capítulo, e também nele foi nos mostrado o nosso futuro protagonista, que seguirá aqui os caminhos de Midoriya. E esse novo protagonista, em um novo mangá de Mahiro Academia, possui a individualidade de tirar pratos do cabelo. É óbvio que é brincadeira, né gente? Nada foi confirmado, mas de uma coisa foi confirmada sim. O Deca é o protagonista mais ferrado, mais infeliz de todos os animes nos últimos anos aí. Porque sinceramente, entre todos os finais possíveis pra Mahiro Academia, o Horikoshi escolheu o pior. Não pra história como um todo, mas principalmente aqui pro Deca, o nosso protagonista. O cara pode ter escapado de todas as inúmeras vezes que quase morreu durante a sua vida inteira, mas da CLT ele jamais conseguirá escapar. Assalariado, não pegou a princesa no final de tudo e só se ferrou. Mas enfim, não vou ficar dando muita opinião aqui nesse vídeo, até porque eu vou fazer um outro, explicando toda a minha opinião e todos os detalhes possíveis. No meu canal de opinião, que na verdade não é só meu, né? Tem meu amigo ASBL aqui, inclusive, né? Se inscreve ativando as notificações pra quando sair o vídeo vocês receberem. O link tá aí no comentário fixado. Mas antes, obviamente, né? Não esquece aí de deixar o like aqui nesse vídeo antes, pra me dar uma força, engajar o vídeo, enfim, né? Comenta aí o que vocês acharam desse capítulo, que eu já vou explicar em breve, né? Se inscreve no canal que não é inscrito, que é bastante importante pra ajudar aqui a bater a meta de 50 mil inscritos. Mas enfim, já explicando aqui o capítulo e indo pra o que interessa, Temos aqui um timescape de 8 anos, onde temos aqui um professor diante da sua sala, né? Dentro da UA, muito provavelmente, dizendo aqui, certo, pessoal? Os exames de admissão já estão batendo na porta. Quero que me entregue os formulários de carreira preenchidos até semana que vem. Então, os alunos, eles começam a conversar entre si, né? Pra quais agências eles vão. Inclusive, né? Citado aqui, ó. E um deles vai aqui pra agência de design de itens de suporte, da qual a Mei Hatsune, que muitos aqui conhecem, né? Inclusive, né? Devido aos esbarrões em que o Deku tinha com ela. E digamos assim que, né? Era até que bom pro lado do Deku. Ela é uma inventora genial, bababá, bububu. Enfim, o pessoal que começa a conversar explicando do motivo, né? De eles irem pra tal agência. Até que chega o momento desse nosso querido amigo aqui, que sim, ele tem até uma aparência de Deku. Onde eles perguntam aqui, né? E você? Tá querendo virar herói, né? Ah, nossa, não sei o que. Então ele fala, com essa individualidade, ah, não vai rolar. E daí não dá, né? Pra ter certeza. Enquanto ele pensa aqui, né? A taxa de desenvolvimento de vilões não para de cair. Por isso, o número de heróis deu uma estabilizada. Daqui pra frente, só quem é forte de verdade vai ter alguma chance nessa carreira. Inclusive, o pessoal mudou. Quando eu era pequeno, todos diziam que queriam ser como o All Might. O Endeavor, Bastidines e o Deku. O deus das grandes explosões mortais, Dinamite, o Shoto, enfim. Já entendi que só não cresci direito, né? De verdade, e é por isso que, quando me sinto inseguro, eu venho até aqui. Que seria de frente à estátua do All Might. Enquanto isso, passava uma reportagem aqui na televisão. Tentacoli tem tido uma carreira impressionante desde a sua estreia. Ele resolveu muitos casos de preconceito, que ainda são comuns em regiões mais afastadas. De uma maneira pacífica, seus esforços e influências garantiram a ele o prêmio Imamura da Paz. Que seria tipo um Nobel da Paz, acredito eu. O mesmo que diz aqui, dedicou esse prêmio àqueles que se rebelaram oito anos atrás. Eu só estou aqui hoje, graças à determinação deles. Interrompendo o vídeo rapidinho, só para falar com vocês que querem ler os mangás que eu trago aqui no canal. Apertando aí no link na descrição, você pode tanto ler eles de graça aqui na internet, que eu vou estar colocando o link. Você também está comprando os físicos e colecionando eles. Por exemplo aqui, eu vou estar apertando aqui em Jujutsu Kais. Então vai aparecer diversos volumes de mangás de Jujutsu Kais em português. Então sim, não vai estar aparecendo todos os volumes, somente os da edição em português. Então você comprando eles, você vai estar além do mais adquirindo aqui o seu mangá favorito. Também você vai estar ajudando aqui o canal. Já que sim, eu ganhei uma comissãozinha por trás. Então se você quer adquirir aqui o seu mangá favorito físico, também ajudar o canal. O link está aí no comentário fixado e na descrição. Inclusive tem até algumas actions figures para quem gosta. E agora vamos aqui para as notícias de equipe. Ingenio, Froppe, Kreaty e Uravitch estão percorrendo o país e visitando a escola do Fundamental. E sim, eles estão grandinhos, digamos assim. Com abaixo do número de vilões, vários heróis expandiram sua área de atuação. E em meio a eles, o projeto de expansão do aconselhamento de individualidades, encabeçado por Uravitch, já é considerado um aspecto indispensável da nossa sociedade atual. Resumindo, basicamente eles passam aqui nas escolas, ajudando as pessoas, no caso os alunos, a se tornarem heróis de acordo com a individualidade deles. E então, do nada, é cortado aqui para uma conversa entre o Aizawa e o Deco, onde o Aizawa mostra aqui no celular dele, ó. Você viu aqui, Midoriya, o seu amigo de infância vai cair no ranking mais uma vez. Ele se refere aqui a simplesmente o Bakugo, que está pé da vida, né, em um vídeo, gritando aqui, por que você está me fumando tão de perto? Eu não sou uma obra de arte, não. Você quer morrer? Então, ele explica que acha que com isso, o Todoroki vai disparar na frente, mas em que sentido? Então, ele continua explicando. Ele está resolvendo esse dente sem parar dia e noite, e por mais que não leve jeito para a coisa, trata todos os seus fãs com carinho. Hoje em dia, parece que quase ninguém se refere a ele como filho do Endeavor. Ele vai passar a M.T. Lady e o Kamui Uldis e ficar pau a pau com o Togata Sempai lá no topo. Sim, o Mirio Togata se transformou no herói número um, merecidamente, no lugar do All Might. Digo no lugar do All Might devido aos seus ideais serem bastante parecidos, né? E em breve, muito provavelmente, vai ser passado pelo Todoroki. Pelo menos é isso que dá a entender depois da informação que o Aizawa passou para a gente. Basicamente, ele falou que o Bakugo vai cair no ranking mais uma vez, ou seja, ele tem descido ultimamente. Então, outra frase aqui também pode ser que confirme isso. Basicamente, ele falando que o Monoma e o Honenuke também estão saindo muito bem. O dia desses, o Togata gritou que está com medo, ou seja, medo de perder o seu top 1, o seu ranking. Mas, enfim, eles entram aqui num assunto tanto quanto profundo. Basicamente, o Aizawa perguntando se ele se sente solitário, né? Porque agora a vida dele é completamente diferente, que ele não possui nenhuma individualidade. Dá umas diquinhas aqui, né? De como ser um melhor professor. Na opinião dele, tem que ser mais rigoroso. Então, é cortado com o De Condano depois do expediente, observando a rua, inclusive nas TVs, passando aqui os amigos dele. O mesmo pensa que eu fico muito feliz quando vejo o que eles andam fazendo. E quando relembro da nossa época de escola, eu costumo dar uma passada aqui. No caso, também na frente da estátua. E é nesse momento que ele percebe que as crianças brincando, uma delas iria cair. Então, ele se joga e segura antes dele cair no chão. Só que alguém também tentou fazer o mesmo, né? Salvar a criança. Mas, enfim, a criança se despede, agradece aqui e tudo mais. Enquanto isso, o outro está simplesmente parado no chão. E surta, porque simplesmente ele é fã do Deco. Inclusive, ele pergunta... Deco, Izuku Midoriya? Ah, você mesmo é de verdade? Você existe, meu Deus do céu? Finalmente alguém dando um pouquinho de reconhecimento a ele. Até porque, né? Tipo, era pra ele ser um dos maiores heróis e ter a sua estátua ao lado do All Might. Sei lá, velho. Enfim, os dois começam a conversar, a trocar uma ideia. Inclusive, a criança mostra que ele acha que não pode se tornar um herói devido a sua individualidade. Então, o Midoriya lembra dos tempos dele de quando era pequenininho. Lembrando aqui, né? Eu posso me tornar um herói como você, All Might. Então, o mesmo tenta aqui meio que animar o menino, falando aqui... Ah, uma de verdade que te permite tirar pratos pelos cabelos. Tem algumas semelhanças com a domineta. Então, eu acho que elas podem ser usadas da mesma forma. Você pode lançar vários ao mesmo tempo pra aumentar sua potência. Então, diz aqui que você pode se tornar um herói. E guiando aqui, né? A criança pra um futuro grandioso que ele imagina ser... Então, ele pensa aqui, né? Eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto só. Mas se eu puder continuar motivando outras pessoas, por mim tá tudo bem. E essa foi a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. E, fim, é isso. Acaba dessa forma, só que não. Porque, do nada, ele se encontra aqui com o All Might depois de muito tempo. Os dois conversam e o All Might apresenta pra ele uma tecnologia. Motivando ele a voltar a ser um herói, né? Não adianta esconder o seu corpo, continua se movendo. Então, é mostrado que tal tecnologia é simplesmente esse tragem que o Deco veste. Que, muito provavelmente, possui utensílios aqui que possam substituir, entre aspas, né? As individualidades que tinham dentro do One For All e o Deco sabia utilizar. Dando um fim definitivo com este pôster, digamos assim. No capítulo 430, juntamente com ele, toda a história de Boku no Hero. E, sendo sincero, eu não vou nem comentar sobre esses dois estarem junto ou não. Isso mesmo, Deco. Chore, chore. Só que não de felicidade. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, porque muito provavelmente do capítulo não, deixem o like e comentem embaixo o que vocês acharam, que vou estar dando uma olhadinha. Se inscreve no canal e até a próxima. E, se inscreve no canal e até a próxima.